Olá, Jardim 1! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Me conta como que foi as férias de vocês, hein? Brincaram, descansaram, passearam, viajaram, foram para a praia, algum lugar. Curtiam bastante? Sim, né? Porque agora nós vamos voltar com tudo. Mais um semestre aí, hein? E quem está animado? Eu! Muito bem, então nós vamos começar hoje com a nossa organização. Turminha, olha só, ontem foi segunda-feira, então hoje é terça. Vamos cantar a musiquinha? Hoje é terça-feira, dia de sol, sai da casa tartaruga, sai da casa caracol, Viva a terça-feira, viva a semana inteira, Viva a terça-feira, viva a semana inteira. Muito bem! E como é que está o tempo hoje? Olha lá pela janelinha, aí está sol. Vamos cantar a musiquinha do sol? Sol, 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 meu amigo sol, vem brilhar em mim. Sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar em mim. Sim, muito bem! Então hoje é terça-feira e o dia do mês é um mês novo, né? Nós terminamos o mês de julho, que foi o mês das férias, e nós começamos um mês novo, um mês que começa com a letrinha A. Que mês será que é esse? Mês do dia dos pais. Olha só, está chegando o dia dos pais. O mês de agosto. Muito bem! Então hoje, ontem foi dia 2, então hoje é dia 3. Vamos contar até 3. Bateria no joelho, vamos lá. 1, 2, 3. Só isso! Do ano de 2020, 1. Muito bem! Firminha, olha só quem está aqui do meu lado. Vocês conhecem esse monstrinho aqui? Ele chama o monstrinho Papaletras. Isso mesmo! Ele gosta de comer letrinhas. E aqui dentro da boquinha dele já tem várias letrinhas. Ele comeu as letrinhas da turminha da tia Carol. Vamos descobrir aí quais são as letrinhas que esse Papaletras comeu. Vamos ver. Vou pegar. Alguém sabe que letrinha é essa? É a letra C. É a minha letra. E também de dois amiguinhos da minha turminha. Tem o Cauã e o Cauê. Muito bem! Vamos pegar mais uma. Quem será que ele pegou aqui de letrinha? Que letra que é essa? Do jacaré. A letra J. Do meu aluninho Joaquim. Olha lá! Vamos para o próximo. Tem mais aqui, hein? Olha! A letra do gato. Letra G. Do Guilhermo. Muito bem! Vamos para mais uma. A letra do leão. A letra L. Do Leonardo e da Laura. Muito bem! E agora a última letra. Que letra será que é? A letra do macaco. Letra M. A turminha da tia Carol tem quatro aluninhos com a letra M. O Murilo Gianotto, o Murilo Pontes, a Maria Clara e o Miguel. Olha só! Muito bem! E aqui eu trouxe a baleia para a gente finalizar cantando uma musiquinha. Vamos ver se vocês conhecem? Eu acho que sim. É bem bonitinha essa musiquinha. Vamos lá? A baleia, a baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Vamos cantar mais rápido. A baleia, a baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Tchibun, chua, tchibun, chua. Muito bem! Turminha, agora vocês fiquem aí ligadinhos que vai ter um monte de atividades bem legais, tá bom? Um beijo da tia Carol. Mua!